Nós estamos na Igreja de Santa Maria de Olival, em Tomar, uma igreja gótica do século XIII. Podemos dizer que, em termos simbólicos, estamos no lugar mais importante dos templários em Portugal. Podemos relacionar com o Montes Oliveira, de Jerusalém, que ainda hoje é um território sagrado. Este local tornou-se o local da inspiração dos ancestrais, onde estavam os mestres, e, com certeza, que seria um local também onde faziam não só rituais fúnebres, mas também, talvez, rituais iniciáticos dos templários. A Estela Cinco Pontas sempre teve uma relação com essa verticalização do ser humano. Na minha interpretação, simboliza o regressus ad utrum. Ou seja, é a ideia que o cavaleiro, na sua iniciação, regressa ao utro da Terra para renascer espiritualmente. Fora desta igreja, à esquerda, temos um topo do que poderia ter sido uma cisterna. Tomarenses disseram que, uma vez queimando pneus lá, o fú veio sair daqui. Portanto, é natural que haja um corredor que foi tapado, tanto quanto eu sei, no século XX. Além da que há aqui, de ligação, entre o Castelo de Tomar, Igreja de Santa Maria de Olival... Nós sabemos que, onde houve templários, havia túneis. Século XII, 1190, a quando, da segunda invasão árabe, o Almançor, vem a ocupar todo o território português, até chegar a Tomar. Em Tomar, é travado por Gualdim Pais. Ele desce por um dos túneis do castelo e vem sair exatamente daqui. Se nós olharmos para aqui, mais do que uma fonte, o que nós vemos é uma homenagem ao sagrado feminino. E isso, no espírito templário, também é importante. Porque a mulher é mãe, é terra e é da terra, tal como da mulher que nasce a vida. Fica a penícola, que é de onde veio a certeza do Infanto Henrique. Tomar torna-se o centro eclesiástico de todas as igrejas cristãs que se vão edificando além de mar. E a igreja, cede todas essas igrejas, era Santa Maria de Olival. Daí que este lugar é importante não só para a história portuguesa, mas para a história dos descobrimentos, que teve um impacto mundial. Os templários penetraram profundamente no imaginário de Tomar, até aos nossos dias.